O objetivo maior é trazer para as pessoas a compreensão que a causa do nosso sofrimento, das doenças, é o nível de consciência. E quando a pessoa desabrocha e investe, faz o investimento, veja, é muita dedicação, porque muitas pessoas se perdem no caminho por não terem o foco, né? Então começa uma coisa, para ali, faz uma coisa aqui, para outra ali, não dá sequência, né? E a gente, quando acessou essa técnica, o objetivo era, inicialmente, levar todo mundo, pelo menos, para a frequência da coragem, o que é onde começa a maturidade espiritual, né? Onde você, ali, você entra no nível da integridade, de esperança, né? E assumir também a responsabilidade integralmente pela sua vida. Do orgulho para a coragem, são 25 pontos, né? São 25 pontos, já é algo extraordinário, porque a maioria das pessoas passa a vida toda, segundo o trabalho do David Halk, e aumenta pouco mais de 5 pontos, ou seja, as pessoas ficam prisioneiras ali, nas suas prisões emocionais, né? Mentais, espirituais e sem evoluir. Então subir 25 pontos já é extraordinário. Mas só que a Lini, hoje, em poucos meses, ela subiu para a frequência do amor, que é uma frequência onde apenas 4% da humanidade se encontra. É a frequência de 500, né? Ela subiu 525 pontos em poucos meses, né? É só que esse 525, na verdade, é um número logarítmico, é 10 elevado a 500. Para vocês terem uma ideia do potencial que tem essa técnica, que é exatamente esse objetivo maior, é trazer para as pessoas a compreensão que a causa do nosso sofrimento, das doenças, é o nível de consciência.